Música Bom dia pessoal, a gente vai continuar a história que a gente está vendo aqui de Jacó depois daquela história que a gente já viu na semana passada, toda aquela confusão que rolou ali com seu irmão Esaú de ele ter roubado o seu direito de primogenitura, ter fugido, ter se passado por Esaú para conseguir a benção de Isaac que já estava bem velhinho, toda aquela história que a gente já viu, a gente vai continuar essa história do nosso patriarca Jacó para isso eu convido você a assistir a nossa aula, o link vai ser passado lá pelo grupo do WhatsApp o link da reunião pelo Google Meets e é isso aí, fiquem todos com Deus Música